Emanuel estava na primeira e na segunda? Sim. Quem mais, gente? Está na sala. Tem mais gente. Vamos embora rapidinho, gente. Ana Carolina está aí? Caio? Quem mais? Daniel? Daniel? Gente, quem não responder ou não escrever no chat, eu não posso botar presença. Só tem 11 pessoas. Não tem 11 aqui ainda. Camille? Eduardo não está presente. Emanuel? Evelyn? Bruna? Isso, gente, me ajuda. Evelyn? Bruna? Quem mais? Um, dois... Eduardo não está, saiu, né? Lucas Simões? Boa tarde! Lorena? Ok, Lorena. Lorena? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem nove. Só? Isabela não está. Angelina? Isso. Gritem aí, gente. Eu estou aqui. Isso. É, Lucas? Eu hoje estou na situação grave aqui com o celular. Mas a gente prossegue. Mas eu preciso que vocês falem. Vocês não falam comigo? Bom, paramos lá na parte 2, em Boabas. Foi isso que a gente estava falando? Na página 302. É, meninos, fala aí, gente. Olha, mas vocês falam na sala. Agora está todo mundo calado. O que é que é isso? Leonardo? É que módulo? É o que, Lucas? Qual é o módulo? Qual é o módulo? Eu não acredito que você me fez essa pergunta, Lucas. Não acredito. Gente, me acorde. Pelo amor de Deus, que Lucas está perguntando qual é o módulo. Então, você não acompanha a aula com o livro, Lucas? Menino, se liga na aula, criatura. Claro que sim, Tia. Não, você está perguntando qual é o módulo. A gente está no penúltimo capítulo, você está perguntando qual é o módulo. Só pode ser o quadro, Lucas. Meu Deus. Então, nós estávamos falando na página 302. Gente, vão participar aí, a última aulazinha, tá? 302. Cheguei a falar dos emboabas. Contei a história dos emboabas. Ah, não acredito. É, vão ficar calados? Eu vou explicar e não vou perguntar mais nada. Vou explicar o que eu tenho que explicar. Vocês não vão responder? Eu não vou ficar parando a aula para perguntar, tá? Vou fazer isso. Então, falamos aí dos emboabas. Deixa eu posicionar aqui. Então, estávamos falando sobre a guerra dos emboabas, que, na verdade, foi sobre os paulistas bandeirantes, né? Contra os portugueses, que foram apelidados de emboabas, chegando na região onde esses paulistas já estavam explorando ouro, né? Então, era a disputa de exploração de ouro, esse conflito. O outro conflito dos mascates. Cheguei a mencionar os mascates? Mas ninguém fala. Então, vou falar de novo. Então, os mascates também eram o nome dado aos comerciantes que estavam em Recife. Então, a gente tem aí esses comerciantes que estavam no povoado de Recife. Lembrar que onde era produzida a cana-de-açúcar era no Engenho, que era no povoado de Olinda. e a cidade de Recife, que já tinha sido, né? Vamos dizer aí, já tinha sido toda remodelada, né? Na época que Maurício de Nassau ficou lá, calçamentos, iluminação, pontes, etc. Então, ela vai se elevar à categoria de vila. E aonde vão ficar os comerciantes? Aonde vão receber pessoas que vêm de fora para negociar o açúcar? Então, ela vai se tornar uma vila. Já é maior do que um povoado, né? E ela vai emancipar da dependência de Olinda. Então, vai. Olinda vai ser só o local onde se planta a cana-de-açúcar. Recife será a cidade de comércio. E aí, gente, o pessoal de Olinda ficou tão danado da vida que Recife recebe o nome de vila que vem para a cidade e começa uma guerra quebrando construções, comércio. E aí, quem estava lá vai entrar nesse conflito também. Então, a gente observa aí que só por conta da emancipação da vila de Recife. Então, por exemplo, gente, aí em São Gonçalo, São Gonçalo era junto com Niterói. Era uma coisa só. Agora, em setembro, nós tivemos aí feriado. Por quê? Foi o dia da emancipação de São Gonçalo. O que é isso? Quando São Gonçalo foi elevado à categoria de vila e se separa de Niterói. Aí, Niterói vai ser uma outra vila e São Gonçalo uma outra vila. Então, foi mais ou menos parecido com o que aconteceu aí no município. Então, a Guerra dos Mascates, nada mais do que isso. Nós temos aqui a imagem de Olinda, que era produtora da cana-de-açúcar, e de Recife, a vila já bem organizada. Todo mundo que chegasse, simplesmente iria para a vila de Recife. Hoje, Olinda, aí, como uma cidade, e Recife, uma outra, no caso, a capital de Pernambuco. Então, ela cresceu tanto que chegou a ser a capital desse mais à frente, um pouquinho, que nós estamos falando, porque uma cidade, quando se destaca no comércio, ela sempre se torna uma capital. Então, a próxima. Agora, a Revolta de Filipe dos Santos. Então, a Revolta de Filipe dos Santos. Tem aí na página 313. O que ela vai ter de importante aí? Revolta ocorrida em Minas. Está dando para vocês verem, gente? Aí, nossa senhora, hoje tem que segurar essa aqui. Tem. Revolta ocorrida em Minas, que pretendia forçar a coroa a suspender o estabelecimento das casas de fundição, onde se registrava o ouro em barra, e se deduzia o quinto por arroba. Por cada peso de arroba, se tirava aí o quinto, que era o rei de Portugal que pediu para fazer isso. A causa. Práticas de fiscais executada pela Fazenda Real. Fazenda Real, gente, era um órgão que administrava esse ouro que era retirado como a quinta parte. Então, qual foi a revolta? As pessoas que estavam morando na cidade já aí de Vila Rica, hoje, ouro preto, eles não queriam mais que essas casas de fundição existissem. Poxa, eles têm todo o trabalho com a exploração, com a atenção, com os negros, tinham que tomar conta dos negros, comprar negros e tal. Então, tinha todo um trabalho e ter que tirar ainda a quinta parte para mandar para o rei de Portugal como imposto. Então, esse pessoal não queriam mais que existisse essa retirada da quinta parte. O nome eleva Revolta de Felipe dos Santos, porque Felipe dos Santos foi quem iniciou falando sobre isso. Aí, os revoltosos armados saíram pela cidade de Vila Rica, ouro preto hoje, e o governador fechou os caminhos de Vila Rica, prendeu todos que estavam envolvidos, trouxe para o Rio de Janeiro, reuniu a população e mandou executar Felipe dos Santos, que comandou os tumultos provocados pelo movimento. Então, eles foram presos, fecharam as estradas para eles não fugirem, o exército foi para lá para combatê-los, e aí, eles vão ser trazidos ao Rio de Janeiro e ser executados aqui, enforcados no Rio de Janeiro. Então, a gente tem aqui uma imagem da região, da cidade, e essazinha aqui também, colocando um pouco sobre a revolta, deixa eu colocar aqui, sobre a revolta aí, desse período aí, que aconteceu lá em Minas. Gente, do caso de Tiradentes, todo mundo já ouviu falar de Tiradentes, o caso de Tiradentes, também vai ser por conta dessa administração do ouro, porque quem estava lá, na região das Minas, também estava já, assim, saturado de ter que tirar uma parte, desse quinto, nessa casa de fundição. Eles queriam, gente, o grupo que se reúne, vários fazendeiros, donos das terras que eram explorados ao ouro, eles vão se organizar e vão querer, quando viesse a cobrança do quinto, eles não vão querer pagar. E eles queriam, claro, gente, não está no conteúdo aqui, só estou lembrando que tem envolvimento com esse período, tá? E aí, o que acontece? esse grupo vão querer não pagar mais esse quinto, mas sabe que todo grupo tem um X9? Sim. Sempre tem alguém com a língua maior do que cabe dentro da boca, uma das pessoas que estavam ali e já estava um pouco endividada com os seus impostos, foi contar para um funcionário lá da Fazenda Real que administrava essa retirada do ouro, foi contar para eles que o pessoal de Minas queria fazer uma independência, eles queriam tornar o Estado de Minas, gente, um país, olha isso, e aí, eles não iam aceitar a chamada derrama, a derrama era o quê? Esse momento em que viria o novo ao outro imposto para eles pagarem, eles já tiravam o quinto, já estavam danados da vida, e ainda eles vão fazer o quê? Vai vir uma outra cobrança, aí da nossa, aí que eles ficaram mais danados da vida, e aí esse infeliz que vai dar o trabalho, vai falar o que eles estavam planejando, aí o exército vão prender, todos que estavam envolvidos vão ser expulsos do Brasil, vão ser levados para outros países, mas alguém tinha que morrer, para mostrar que o rei de Portugal tinha poder, e aí vai morrer quem? aquele que tinha menos dinheiro, que era o Alferes, ele era só o militar, gente, Joaquim José da Silva Xavier, era só o militar que vai ser preso lá em Minas, é trazido para o Rio de Janeiro, aguarda a sua sentença, ali na, onde é hoje, o espaço cultural da Marinha, ali no centro do Rio, ele fica ali, tem até a cela, até hoje lá, onde ele ficou, e ele é enforcado ali, alguém já passou pelo centro do Rio, quando você vai de barca e atravessa, assim, a frente, na sua frente, quando você sai da barca, atravessa uma rua ali, mais à frente, tem uma estátua, enorme, é estátua de tiradentes, que a Assembleia Legislativa é ali, onde ficam os vereadores, onde são, vamos dizer, a votação de leis também, então é ali, ali tem a estátua de tiradentes em pé, isso, isso, então, porque ele foi enforcado aqui, ele foi enforcado aqui, depois de ter, sido enforcado aqui, ele vai ser levado para Minas Gerais e vão cortar os pedaços do corpo dele, as pernas, os braços, olha que triste, né, gente, que horror, vão ser cortados os braços e as pernas e a cabeça, a cabeça vai ser colocada na entrada, isso, exatamente, Carol, igual o zumbi, vai ser colocado na entrada da cidade de Vila Rica, que era para mostrar o quê? Olha só, quem tentar não pagar impostos ao rei vai ter esse fim, aí botou perna em outro lugar, abraço em outro lugar, que coisa horrível, né, gente? Nossa Senhora, a nossa história é terrível desde sempre, uma coisa horrível, então, só para vocês lembrar que no meio desses conflitos tem essa confusão aí, também por conta dos impostos que eram pagos ao rei, que tem aí o nome de Tiradentes. E aí, nós vamos ter os tratados de delimitação, aí na página 305, na página 305, na página 304, gente, está falando da expansão do território brasileiro, né, as linhas ferroviárias que depois vão crescer, vão até a região das minas, tirando, falando disso, gente, eu vi um documentário procurando, aí eu botei vídeo lá, gente, na plataforma para vocês, alguém já foi lá olhar, gente, sobre essa parte das minas, tem um vídeo que fala sobre hoje ainda exploram ouro na região de Minas, mas que vocês verem os equipamentos que são usados, são assim, fantástico, é como se fosse uma cidade subterrânea, tem internet, eles usam computador, tem luz, tudo isso, é fantástico, aqui no Brasil, é, não é lá fora, não, é aqui, ainda temos coisas boas, gente, que acontecem aqui, é, eu não sei, depois eu vou confirmar, se foi no vídeo que eu coloquei lá, eu coloquei, acho que, três vídeos pequenos, gostaria que vocês assistissem, porque tem coisas ali que não dá tempo às vezes de falar na aula, mas no vídeo você assistindo, você capta aquela informação, tá bom? Então, depois desse crescimento da região de Minas, a gente vai ter o tratado de limite, aí gente, estamos no final, aí, 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 gente, e aí, uhu, graças a Deus, Glória a Deus, ó, que sofrimento esse capítulo, hein, gente, é, isso aí, Pedro, é, gente, temos que vibrar, graças a Deus, ó, então, o tratado, depois dessa exploração do ouro, da cana-de-açúcar, isso tudo, né, nós vamos ver agora, lembra que nós avançamos, deixa eu focar bem aqui. Terras pertencentes a Portugal, terras pertencentes a Espanha. Tudo isso aqui. Lembrando que eles estavam aqui, explorando a região, os espanhóis estavam explorando a região dos Incas. Essas terras brasileiras, hoje, também pertencem aos espanhóis. Mas nós já vimos lá atrás, quando eu mostrei a vocês a busca de ouro e pedras preciosas, que os bandeirantes chegaram nessa região aqui. Ultrapassaram esse tratado. Porque, na verdade, vocês imaginam, como é que você vai saber? Ah, eu estou do lado português. Ah, eu estou do lado espanhol. Isso é só no papel. Mas e na realidade? E na realidade? Como é que... Como é que ia ser? Peraí, gente. Problemas. Deixa eu me posicionar aqui. Estou cheia de fio aqui, gente. Hoje está uma comédia, gente. Pode rir, porque está uma comédia aqui comigo hoje. Tudo aqui comigo. A mesa está pequena para tanta coisa. É, é para rir mesmo. A falta de experiência aqui, mas a gente está conseguindo passar o recado. Então, gente, era... Oi, Lucas. Fala, Lucas. Pode falar. Tá bom, então. Vou continuar. Então, gente, não tinha como, né, exatamente, saber quando é que você ultrapassava isso. E aí os bandeirantes foram indo e tomaram conta dessas regiões aqui do centro-oeste, que aí começam a encontrar ouro na região do centro-oeste, e aí chega em toda essa região que pertencia aos espanhóis. Já que os espanhóis não vieram tomar conta, não vieram explorar, vamos usar essa palavra, né, essa região que pertencia a eles. Então, esse tratado de Tordesilhas, ele será desfeito. Então, como é que vai ser? Vamos fazer aí um tratado chamado Tratado de Madri, assinado entre Portugal e Espanha, e que determinava o quê? Que a colônia do Sacramento, já vou mostrar a vocês, ficaria com a Espanha e, para compensação, Portugal receberia os sete povos das missões. Esse tratado, gente, ele está se referindo a essa partezinha do sul do Brasil. Vocês percebam que a linha do Tratado de Tordesilha, ele não corta exatamente o Rio Grande do Sul. Ó, né? Essa partezinha aqui, ó. E aí, havia nessa região aqui, uma colônia do Sacramento, né, que estava nessa região aqui, bem em cima do limite. E os sete povos das missões estavam nessa área mais à frente, que era dos espanhóis. E o que seria a colônia do Sacramento e sete povos das missões? Seriam aquelas missões jesuíticas, gente, que nós falamos. Um vídeo que eu postei é sobre vocês fazerem um passeio nas ruínas desses locais das missões. Um dos vídeos que eu coloquei lá na plataforma é deles. Os outros dois é sobre a mineração. Foram três que eu coloquei. Então, sete povos das missões estariam do lado dos espanhóis. E aí, gente, os povos já estavam habituados a... Ah, professora, mas você disse que eles não tinham tomado conta dessa região? Sim, mas aqui pelo sul eles já tinham começado algumas explorações, os espanhóis. E aí, esses sete povos das missões estariam desse lado. E aí, você já foi colonizado pelos espanhóis. Não gostou, mas teve que se conformar. Mas agora você vai passar a ser administrado por outro povo. É claro que eles também não vão gostar, né, gente? Eles não vão ficar satisfeitos. E aí, a gente tem no livro de vocês, falando aí... Alguém poderia ler, gente? Do livro de vocês, na página 305? Para a gente finalizar esse assunto aqui. Depois, a gente... Semana que vem, a gente fecha. E eu vou postar, gente, os exercícios desse capítulo na plataforma, tá? Durante a semana aí, eu vou colocar. E aí, ó, vão corrigindo tudo. Vão fazendo e vão corrigindo. Tá? Porque vai ajudar, às vezes, na hora da prova. Alguém pode ler para mim? Um voluntário aí, por gentileza? Um locutor aí para ler? Para a gente acabar a aula, gente. Ler no livro. Cadê? Não tem mais ninguém na sala para falar, não, gente? O que é isso? Sim, eu queria ler, mas eu não tenho o livro. Ah, não tem livro? Ou não está com o livro? Eu não tenho. Ué? Quem mais? Vai lá, Lucas Simões, lê para mim, por favor. Eu, tia, pode deixar. Ah, aí, ouvindo você, eu gosto disso. Estava com vontade de te ouvir. Tá, tia, que página? Página 305. Até os portugueses? Não, página 305 é módulo 4. Essa parte aqui. Ah, tá, já estou aqui, já. Ó, lá em cima, onde está falando de tratados. É isso tudo? Não, tudo não, vai, é só uma parte, vai. Tá. No século, peraí. Século XVIII. Isso, no século XVIII, Portugal e Espanha assinaram alguns tratados com, alguns tratados com o objetivo de delimitar as fronteiras de suas colônias na América. Entre eles está o Tratado de Madri, assinado em 1750, assinado em 1750. O princípio do UTI Pocidetes orientou a elaboração... Só um instante, Lucas, para aí. Gente, destaca esse termo aí, UTI Pocidetes, destaca ele. Vai, continua, Lucas. Orientou a elaboração desse tratado, definindo que o direito a um território pertence à nação que efetivamente ocupa. Com esse tratado, a área da colônia portuguesa aumentou bastante em relação à área definida no tratado de Tordesilhas. Isso, obrigado, Lucas. Então, gente, esse princípio de UTI Pocidetes, né, que está aí no termo, estamos percebendo que não é uma palavra brasileira, mas ele se baseia nesse tratado para fazer esse acordo para cancelar, né, para cancelar o tratado de Tordesilhas, aí eles vão, Portugal vai se basear falando o quê? Olha, o negócio é o seguinte, nós vamos nos basear nesse termo, UTI Pocidetes, que era o quê? a terra é de quem ocupa, nada mais é do que isso, vocês podem até destacar aí a explicação aí, abaixo de UTI Pocidetes, deixa eu ver, eita, que coisa chata, aí, aí vocês vão ver aí, definindo a um território pertencente à nação que efetivamente ocupa, né, então esse princípio, se eu perguntasse, o que é o princípio UTI Pocidetes, aí você vai falar o quê? Que a terra pertence àquele que ocupa, né, então, se o Brasil estava ocupando essa área pertencente aos, que eram os espanhóis, mas eles já estão ocupando, então, a terra pode ser dos portugueses, nada mais é do que isso, e aí, esse é o tratado, ali no livro, desculpa, aqui no, no slide, eu coloquei dessa divisão, mas a gente vai se basear no tratado, nessa definição do livro, tá, gente? Não precisa se preocupar da divisão, é, da colônia, de sacraméria, de sete povos, das missões, aqui no livro, não abordou esse assunto, não tem problema, mas aqui um também aconteceu, então, foi só para poder eu explicar aí para vocês o que que foi esse tratado de Madri. É, deixa eu ver, e aí, nós vamos ter também, no livro de vocês, o tratado Santo e Delfonso, tem aí no livro de vocês, e Negrito, Santo e Delfonso, que vai ser um outro tratado, né, eles vão terminar o tratado de Madri, e aí vão vir com um novo tratado, que vai ser o quê? Lá no livro, deixa eu ver se eu coloquei ali para vocês, não, não coloquei, não fiz slide dele, vamos ver aqui, o tratado de Santo e Delfonso, vamos lá ver o que que acontece com esse tratado. Com esse último tratado, né, de Santo e Delfonso, a Espanha ficava com a colônia de Sacramento e sete povos das missões, aqui, agora que ele menciona, localizando na região do Rio da Prata, né, que está escrito aqui do Prata, porque é o Rio da Prata, o Rio da Prata, gente, aqui, região do sul, como está mostrando aqui, vários rios, e esse rio era um dos mais importantes da região, então, localizado daí na região do Rio da Prata ao sul do Brasil, então, ficava aqui, que, né, que esses sete povos das missões e o colônia do Sacramento, aí, né, iriam ser retomados pelos espanhóis. E, por último, ainda tem o último tratado, o tratado de Badajoz, o tratado de Badajoz, que eu coloquei aqui, confirma os limites do tratado de Madrid, quer dizer, fez um outro tratado para reforçar aquele outro tratado de Madrid, volta a ser tudo como era. O que que conclui esses tratados, gente? Que toda essa região, ai, que coisa chata, que toda essa região aqui passa a ser dos portugueses. É isso que conclui. Tanto o tratado de Madrid, como Santo e Delfonso, como Badajoz, ele vai concluir esta forma. E, aí, tem a mudança também da capital. A capital, quem lembra qual era a capital do Brasil, aí, nesse princípio? Quando a gente falou lá do governo geral, vamos ver quem vai acertar e vai ganhar um ponto agora. Qual era a capital do Brasil até esse momento? Nós falamos da primeira capital do Brasil nesse capítulo, lá na frente, quando a gente falou de governo geral. ninguém lembra? É um nome bem facinho. Salvador, gente, anotem para não esquecer. Está aí no livro. que eu falo da tia, eu ia falar. Ah, estava demorando muito. Eu também, tia. Então, aí no livro, na página 300, aí, eu chutar, 305, vocês podem destacar aí, a capital, né, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de janeiro em 1763. Então, nós vamos ter aí, gente, essa mudança da capital, né, do, de Salvador, lá, gente, com o primeiro governador geral que foi Tomé de Souza. Buscou agora a lembrança lá do baúzinho? Falei lá de Tomé de Souza, até falei que quando fui a Salvador, tirei foto lá do lado da imagem da estátua de Tomé de Souza. Então, aí a primeira capital foi Salvador. Aí, por que que vai ser transferida para o Rio de Janeiro? Salvador está mais acima de milho. Então, vai ser transferida para o Rio de Janeiro. Por quê? O Rio de Janeiro é onde está todo o movimento do embarque do ouro, é, todos os negócios estavam sendo do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro também ficava um pouco mais próximo de Minas Gerais. Entendeu? Então, como o Rio de Janeiro já estava se tornando uma vila bem crescente, então, começa aí a vinda dessa capital para o Rio de Janeiro e permanece aqui por um bom tempo. Certo? Então, essa capital, essa transferência acontece nesse momento aí desses tratados, né? E por que também, gente, estava acontecendo, tinha acontecido em Minas, isso é um outro detalhe, tá? Tinha acontecido em Minas aquelas revoltas de Felipe dos Santos, a revolta dos dos emboabas, né? Então, nós temos aí esses detalhes que vão fazer diferença. Por que que a capital tinha que ficar próxima de uma, um local que estava acontecendo revolta? O Nordeste teve a revolta dos, a guerra dos mascates, então, nós vamos ter aí esses, esses detalhes que vão fazer a diferença. não, vamos levar a capital para um lugar que esteja tranquilo e que já esteja se desenvolvendo. Aí, no caso, o Rio de Janeiro. Depois, lá no oitavo ano, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão ver que o Rio de Janeiro vão ser, vão acontecer, vou melhor colocar, vão acontecer várias revoltas também no Rio de Janeiro. Aí, depois, a capital vai ser transferida para Brasília. Porque, vão acontecer várias revoltas no Rio de Janeiro. E aí, sempre aquele caso, gente, não fica bem uma capital no meio de tanto conflito. Então, aí é que eles levam para Brasília. Então, gente, nós aí falamos dessa parte. Vou deixar apenas a página 306 para a gente finalizar. Aprendendo o quê? O palavrão? Não entendi. aí nós vamos colocar, vamos falar sobre a economia, quer dizer, a lei do ouro. Melhor a gente não comentar e nem fazer nada que seja ruim. então fica faltando a página 306 e já estarei preparando, gente. Tem gente que não está fazendo a correção dos exercícios. Eu sempre coloco lá na plataforma por que que eu estou avisando? Estou, ó, avisando porque os exercícios têm questões que têm a ver com a prova. Então, se você tem os exercícios que você já conferiu a sua resposta ao ler vai facilitar a sua busca, né, do pensamento para fazer a sua prova. Então, façam a correção, né, eu estou preparando, ainda não terminei, mas aí eu vou postar a correção dos exercícios, do capítulo, tal, vão lá, confere, deixa tudo pronto, ok, e aí fica tranquilo. E ainda tem os casos, né, de repente, de alguns ir para a recuperação e vai precisar desses exercícios, porque na recuperação eu não vou fazer mais correção, porque eu já fiz. Ok, gente? Então, por favor, pense nisso, certo? Alguém quer questionar alguma coisa? Lucas, era o que que você estava falando de pôr uma música, alguma coisa nesse sentido? Exato. Que música, Lucas? Essa aqui, professora, peraí. É música de que, Lucas? História. De história? Exato. Então, bota aí, vamos ver, é sobre o que que fala? Qual é o assunto? Feudalismo. Ah, feudalismo? Feudalismo, eu estou trabalhando no sexto, mas pode pôr. Eu vou falar do feudalismo que predominou na Idade Média e a Europa ocidental estou o colonato em Roma o germano chegou com comitados benefícios feudalismo feudalismo propriedade e o rio suzerante e façalagem aqui com uma professora, teve uma aula que você passou ela. Isso. Mas a igreja poderosa essa vai noitar. Isso, muito bom. Esse assunto eu estou terminando com o sexto ano. Até bem lembrado, vou ver se coloco para eles semana que vem. Tem uma turma que eu posso trabalhar quinta-feira. Gente, o meu celular aqui está com conta de meio-dia, mas faltam três minutos só. Então, gente, todos já fizeram o teste? Quem não fez, tinha que ter ido até hoje fazer. Espero que todos tenham feito. Ok. Hoje eu vou na escola, que eu tenho que pegar umas coisas na escola. A partir de amanhã é que eu vou dar uma olhada. E se não, vocês não receberam a pontuação, eu vou fazer ali, vou anotar e de repente passa a pontuação e o gabarito para vocês, tá? Conferirem direitinho. Gente, um beijo. Desculpa hoje aí essa confusão toda com a transmissão da aula, os atrasos aí, porque realmente não sei o que aconteceu hoje. Vou procurar aqui com os vizinhos, saber se tem mais alguém sem internet, né? Eu usei a internet do meu celular. Então eu vou ver se é uma coisa que todo mundo tem ou se é só aqui em casa. Mas eu não gosto muito de trabalhar aqui pelo celular, não. Já estou mais acostumada ali. Mas a gente, né? A gente faz de tudo para não ficar sem aula. Gente, beijo para vocês. Bom resto de semana, tá? Fiquem com Deus e até a próxima semana que a gente está terminando! Tchau, professora. Tchau, professora. Vocês não lembram, não? Eu estou doida aqui para acabar esse capítulo. Beijo, então, gente. Beijo para vocês aí, tá? Eu estou doida para acabar a quarentena. Ah, é? Eu também. A gente está todo mundo precisando um pouco, né? De sucesso. de sucesso, mas assim... Não de sucesso. Um pouco de tranquilidade. Fala. Tchau. Tchau, Leonardo. Agora eu vou ser montado no boi. Acabou. Eu não ia ter a fazenda que eu tinha ido. Nossa senhora. Beijo. Lá tinha um montão de bichos. Tinha até lhamo. Tinha lhamo. Que legal. Professora, a vaca era mó legal. Eu tirei selfie com a vaca. Ela olhou para a câmera. Nossa senhora, eu tenho tanto medo de boi e de vaca. Tu não tem noção. Ela olhou para a câmera e tudo, professora. A vaca... Eu fui... Vamos dizer, eu fui em São Lourenço, aí perto da estação do trem, que eu fui fazer um passeio de trem, de Maria Fumaça. Aí tinha um touro enorme. Aí o homem falou assim, se a senhora quiser, a senhora pode chegar aqui e tirar uma foto. Eu falei, não, moço, muito obrigada. Eu tenho muito medo. Beijo aí para vocês, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Até semana que vem. Tem que avisar para a tia que ela está gravando ainda. Tchau. 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 Tchau.